Desde o fim de semana, uma série de atividades celebram a emancipação de Braço do Norte. A programação seguiu na manhã desta terça-feira, data do aniversário de 58 anos do município, com a realização do Dia da Ação Social no centro da cidade. A enfermeira Tânia, natural de Braço do Norte, trabalhava no evento dando dicas e cuidados com a saúde para a população e contou como é morar na cidade. É um município bem tranquilo, com pouca violência, tem um bom desenvolvimento na área da saúde e educação, sob o meu ponto de vista, e é um município que eu gosto muito de morar, moro aqui desde que eu nasci. O aniversário de Braço do Norte foi marcado por atividades voltadas à comunidade. Prestação de serviços, atendimentos em saúde, beleza e brincadeiras para as crianças comemoraram os 58 anos da cidade. É muito importante hoje dar essa oportunidade para as crianças que não têm tanta oportunidade de ir num parque gastar dinheiro. É muito importante estar aí o meu filho também aproveitando. Com a economia fortemente baseada na agricultura e pecuária na cidade, a população busca preservar a cultura do interior e no início deste ano, produtores locais fundaram a Cooperativa da Agricultura Familiar de Braço do Norte e região. Segundo os associados da COFA Norte, os 58 anos da cidade são comemorados com muito trabalho para a divulgação dos produtos e incentivo ao turismo no município. A gente acompanha há muito tempo a demanda do interior para a cidade. Daí vai diminuindo a produção, isso vai encarecendo, vai faltar alimento. E a gente vê que nessa região é uma cultura muito rica, onde se tem de tudo. No gado de leite, suíno, artesanato. O Braço do Norte é uma cultura muito rica, muito rica. E é uma cidade no meio do turismo, no meio das praias, no meio da serra. O Braço do Norte é uma cultura muito rica.